Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Gostaria de pedir a você, que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e deixe um like, se possível. Hoje uma curiosidade. Gostaria de perguntar aos mais entendidos no assunto qual o erro ou qual a diferença que você percebe aqui nesse pé de cacau. Um pé de cacau ao qual tem até bastante frutos, bastante cacau, mas ele tem aí uma curiosidade. Confesso que nem eu tinha percebido isso. Um amigo essa semana me falou. Se vocês observarem direitinho, vocês irão perceber, digamos assim, ou um erro ou uma curiosidade que tem nesse pé de cacau. Bom, só de você ver aí através do vídeo. Para você que é fera no assunto, você vai entender aí e gostaria que você deixasse aí nos comentários se você percebeu mesmo essa diferença aí que tem nesse pé de cacau. Na verdade, qual é essa diferença, né? É que tem. Eu não posso dar muitas dicas, porque senão fica fácil. Só vou falar mais ou menos isso aí. E é uma diferença que tem nesse pé de cacau. Gostaria que você pudesse deixar o comentário. Você comentasse aí se você conseguiu decifrar aí e observar. É esse erro ou essa diferença. Se você puder também, deixe aí no comentário a qualidade desse cacau. Você que conhece. Para você que não conhece, você vai ver aí nos comentários dos mais entendidos. Vim perceber isso aí porque um amigo me disse essa semana. Eu não tinha parado para observar direitinho ainda e descobrir aí essa curiosidade aí nesse pé de cacau. Um pé de cacau com muita saúde. Bastante cacau, bem carregado. Olha aí, as folhas, todas saudáveis. Os frutos, todos saudáveis. E todo ano ele carrega bastante. Beleza? É um vídeo rápido falando aí sobre essa curiosidade. E vou aguardar aí os comentários dos amigos. Um forte abraço. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo. Tchau, tchau.